Passando então a um capítulo que a NAPI vai falar sobre uma parte que ela trabalhou com a área de eletrônica. Na Ademiros, eu trabalhei na fábrica de nylon, que fica na Avenida Brasil. Lá eu fazia parte de instrumentação eletrônica, isto é controle de temperatura, pressão e o ar, que era a minha parte. A parte de controlador de pressão e controlador de temperatura eram os reatores que fabricam nylon a partir do caprolactão Y, que vinha da Alemanha e no Brasil era produzido em caça-maria. E também Ademiros tinha uma subestação elétrica que podia entrar em paralelo com a light de 4 MW. de 4 MW. É bastante coisa. Na Sayonara, eu fui para lá, para a parte eletrônica, que era o controlador de testelagem. você tece o tecido, mas quando tem o fio ou que arrebenta, você tem um controlador que para a máquina, para não ter prejuízo. Então, isso a gente que fazia. Mesma coisa nas ordineiras e também tinha a tinturaria. A tinturaria tinha a parte que fazia fitas elásticas, você tingia e tinha a rama que fazia acabamento do tecido, além dos gigas e similares que tingiam o tecido. Então, todos esses tem os controles eletrônicos. no meio tempo, tinha controles eletrônicos de parada ou permissão de seguimento. Porque o arrebenta elástico tem que entrar com uma elasticidade e tem que sair do outro lado com a mesma elasticidade. Então, você tem os controladores eletrônicos aí no meio. Essa maquinaria se chamava, naquele tempo era o alemão, se chamava o amarelo. Era um trezinho na realidade. É isso aí. Salve a nossa engenharia operacional de eletrônica. É isso aí. Encerrando.